A gente joga umas duas partidinhas com esse Monoblap novo, depois passa pras outras listas. A gente ainda não testou o Dimi Control, não testou aquele Boros teu, e não testou o Jeskai. E não testou o Gru. Ou seja, tem quatro decks ainda pra testar. Oh, Amazônia? Será que é Amazônia? Coincida Amazônia? Será? Eita! Ali dá uma olhadinha aí se essa é Amazônia, aquela conhecida. Se for, ela deve estar fazendo live. Eu só conheço uma Amazônia. Aquela jogadora que já foi convidada pra não sei quantos vídeos que eu invitei, eu dei uns dois, três. Que ela nem, se eu não me engano, ela não é jogadora de Magic mesmo, mas ela é como se fosse uma streamer conhecida. Ela é sempre convidada. Olha aí, um Gruland Fall, ó. Só faltava mesmo essa. Eu vou fazer isso aqui no passe dela, caso ela bata com a cobra. Eita, parece que é um Four Colors do Bolinho. Não, por enquanto não. Vai bater? Vai bater sim. E eu fiz merda. Ah, meu Deus do céu. Não vai não, adianta. Eu mandei passar, né? Não era pra ter mandado passar, era pra ter baixado o bicho naquela hora. Ai, que droga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só tô de lascar, né? Melou pra ela. Olha aí! Ela imitou o teu deck, ó. Só que no teu deck não tem arrada, né? Eita, tá fazendo a festa, viu? Com bolinho. Eita! Bora lá, sacrifica uma criatura Cartão a carta Eu pensei que ele ia sacrificar a cobra, sabia? Eu jurava que ele ia sacrificar a cobra Ele sacrificou, foi ó Mas tu chegou a ver se ela tá na live? Ah, que legal, eu tô aparecendo na live dela, né? Ela quer fazer mais, né? Ah, meu Deus, agora o 1 Legal Bora lá Eu baixo outro de 3 Vamos lá Cartão a carta Será que ele fica uma criatura? Deveia ter sacado essa Bora, meu amigo Eita, vai dar ruim pra mim, tu tá vendo o que ela tá fazendo, o que ela tem aí Deveia ter feito isso antes, não era? Deveia ter feito isso antes, ó Agora que eu sei que é ela, eu fiquei meio emocionado aqui Eu tô aparecendo no meu olho e não eliminado Não chega um olho no meu olho e não tem mais Ainda não, né? Eita, vai abençoar quem eu sei que ela tem mais Acabou com a minha vida Eita, vai abençoar quem eu sei que ela tem mais Eita, vai me ver Opa, opa, opa Opa, opa! Opa, 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 opa! Consegue baixar o gigante, né? Consegue baixar o gigante. O que que eu posso fazer? Meu Deus! Não, aí é brincadeira, né? Não baixou isso? Que coisa, que coisa! Vamos bater, vamos lá. Isso aqui tem death touch, né? Eu consigo matar o dolinho se ele bater com o dolinho. Mas eu acho que ela vai baixar o gigante agora, né? Eu teria que comprar uma remoção pontual, né? Um spot removal, eu não tenho muitas, né? Meu bichinho aqui bate 6, né? Que isso? Que isso? Ah, finalmente eu tô jogando com uma pessoa queirmiosa, né? Eu consigo matar o bicho dela, ela já ganhou tanta vida, né? Não tem muita chance pra mim não, ela... Que loucura, ó. Enquanto isso, comprando land. Agora ela abaixa um uro, ou abaixa um gigante, né? Ah, acabou. Isso? Ou uro, um gigante, acabou. Eita! Ali eu compro land. Ha ha! Vou dar um good game pra ela aí. Eita! 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 Eita!